Essa bufada tava de manopla, né velho? Manopla da bufada. Tá bem bufada pra mais 20% do negócio e do outro. Com certeza eu vou pegar. Vamo lá. Tinha uma vez que eu joguei com a garra deu bom, hein? Só porque eu não to a fim de jogar de arco mesmo hoje, pra começar. Atena! Ela não se chama Nyx. Ela é a sua mãe, como eu entendo. Nós Olympians, realmente, consórteram os deus euronicos. Mas a Nyx, ela mesma, me ligou sobre a sua plight e eu fui tentada de agir. É meio merda, né? Nossa, eu só vi coisa ruim mesmo. Eu vou pegar o do tiro, né? Eu não quero bufar o ataque matando, velho. E aí, Friedrich, Maggie, tudo bom? Após 2100, senão a gente teremos live? Que isso, nem foi tudo isso, velho. Foi só um dia de folga, só. Um dia de namorico. Opa, portal do caos, hein? Já to feliz. O que temos aqui? Venha caos, venha! Foda-se Zeus, se eu quero caos. Vamos ver. Se você quiser cair, se sentirem prere ques. Descaminhou o futebol da Rússia do Cone Vamos pegar a chave Eu acho que eu nem tenho a benção para aprimorar o jogo Pelas costas, mas você está atacando uma mão Ai caralho Pare com esse jogo que eu estou com sono Uau, o que eu vou melhorar será? Mano, não tem benção Run sem benção Vamos lá Mas ele descobri minha voz Descobri Você está escondendo ela? Vai ter que fazer cremoso um dia para a live? Não, porque não é a ideia do canal Né Gobo Aqui é só eu jogando no videogame Vamos lá Ela não faz parte da parada Finalmente uma benção Finalmente uma benção Vamos lá, Doomstone Ela não joga o videogame não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bbbb ela faria Pior que bbb ela faria Pior que bbb ela faria Mas não Mas não O lugar é difícil Seu ataque emite raios que pulam entre inimigos Mas não tem causa dano nenhum Ajuda de Zeus Raios de inimigos próximos Deve ter a ajuda de Zeus Caraca velho Caraca velho Caraca velho Caraca velho Por favor me dá uma benção Tem a loja ali mas não quero gastar ali Quero benção Caraca velho Criança Bom, olá Paz I'm running into one another here Among the wares of my professional associate I mean, must be some sort of clerical mistake Ahm eu acabei de sacar que eu deixei meu copo de água lá embaixo Eu queria pegar depois Ahm Que ataque mais rápido Eu vejo você ali! Ixi Eu vou pegar o que é meu Os meus subjetos gostam de ter uma palavra com você Compartilhe mais rápido na próxima vez! Aqui estamos Aqui estamos Ai... Muito bom... Mais uma vez... Só uma opção de benção, então... Vamo lá... Ei João, beleza? Não... O André não quer jogar barra com a gente... Joda... O cara vira pro player é isso ai... Não joga com mais ninguém... Começa a fazer live, fica famosinho... Ai esquece a gente... Foda velho... O jogo também podia estar jogando... Mas o cara não sai do LoL né velho... Foda bicho... Opa... Tem um moramento... Ahn... Esse é bom... Segurar o ataque especial não... Depois que usar o seu ataque especial causa 90 de dano na área que aterrissar... Gancho sísmico... Vamo lá... Gancho... Gancho... Me vejo com um combo legal disso ai... O que você sabe? Não... Vamo lá... O que é isso que você está pegando, Zagreus? Por favor, me diga que você não roubeu os artes mais perigosos e incestáveis... Estou fechado dentro do seu pai... Sim, eu roubei... Hum... Não foi eu quem os roubei... Não, Maggie, não é você... A Maggie... Fúria... Se bem que você tem a fúria também... Interna... Você é fúria... Você não pode saber o que você está fazendo com essas coisas... Você colocou-as exatamente onde você encontrou-as... A luva é minha, eu não vou devolver... Pau no cu... Ai... Calma ai, meu filha, calma ai que... Não, não, não é... Pau no cu... Que cacado... Que cacado... Ai... Eu já li... Por que a sua irmã dela que está matando de armadilha? Oxi! A Spider! Seus! 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 Boa tarde! Senhor Pedroso! Tudo bem? Quebra! 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 Ah! Quebra! Quebra! Eu acho que eu fiz um melhor ataque especial, porque essa bagaça que é boa Vá lá, moeda Que vem aí Sim, eu uso Nossa Ai, filha da mãe Meio assim Tá bom, tá bom Benção de Hermes? Tá vindo benção Splash! Poo! 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 Boa tarde, senhores Tudo bem? Oh, s*** Para de bater no nada, bicho Você está muito louco Então então, a coisa está procurando para mim, isso é bom, isso é bom Ela gosta de colocar um monte de pensamento e coisas em tudo É um pouco, se você me perguntar Eu também Tá bom Hermes, me dá uma coisa boa aí, velho Aham... Chance de esquivar, ok Para resistente, vamos 100% mais rápido Ah, eu vou pegar a chance de esquivar, velho É bom, é bom É que a gente vem aqui agora, se bem que... não, eu vou aqui, velho Saber isso é gratuito, não dá para... não dá para recusar Opa! Pior que eu estou com fome Pior que eu estou Parece um brócolis, parece Não acontece É como cantar de uma maneira Continua ficando melhor, o mais que você tenta Acontece de ser um pouco diferente cada vez Hummm... Eu tenho poucas bens, então acho que vou pegar essa aqui de buffar duas para uma raridade maior Pode ser essa aqui Buffou a ajuda de Zeus? Nice Eu vou te ver com a próxima vez Mas eu nem sei, mano Deve ter mais, sim É, a Meg traiu o clã lá, velho Será que sofreu uma água de sangue agora? Betrayal Eu estou aqui Ele está a ver com a sua pedra Ai, toda hora que eu solto esse negócio eu estou sem Dash Viu? Não! Você me encontrou, Artemis Artêmis! Ainda mais dando 2 hits! Traição, Meg! Você será exilado no pântano daquele mundo! Daquele pântano maldito! Abandonado pelos deuses! Cara, a dano está alta! Esse golpe especial agora, hein? Um critico aí! Ah, poxa! Ai! Sim, eu adorei parar de tomar dano da bomba! Jogo! É possível! Vou fazer uma base gigante do salão e dourado de Odin! Aquela base que a gente achou tem potencial de fazer isso aí! Tem bastante potencial! Está bem bonita aquela vida que a gente achou! É só reformar ela ali! Irmãos à obra em construção! Vai ficar show! Para de trazer esse cara de bomba! Eu odeio esse cara! Eu odeio esse cara! Eu odeio esse cara! Eu odeio esse cara! Cara, olha o dano dessa luva agora, velho! Parceiro! Opa, opa, opa! Está empolgado? Calma! Oh! Oh! Calma aí, Zé! Só deixa eu comprar... Ah, deixa eu pegar bem isso mesmo! Senão não dá para comprar, velho! Em nome de Hades! Por favor! Hum, vamos ver aqui... Desculpa aí, Zeus! Depois a gente conversa! Sim, a Meg traz o servidor! Passou a informação confidencial da... Da base viking! Não faça tudo em uma luta, velho! É, falando em Zeus ali! Por favor, Zagreus! E o Corante quer conversar comigo agora, o Caronte! É aqui! Primeiro para te encontrar entre todos os meus filhos... E com toda a sua espécie! Tanto proactivo! Você contatou o Zagreus antes de me dizer, meu querido! Senhor Pai! Eu queria que eu pudesse resolver mais e mais dessas questões... ... rapidamente e descrever... ... para que apenas o mais vital deles... ... acesse o nível da sua nota, senhor! Mas eu tenho certeza que Zagreus e eu... ... estou muito orgulhoso de que você interveniu... É a primeira vez que a gente tem dois deuses interagindo numa benção, velho! Falange elétrica! Seu tiro de falange salta entre inimigos próximos! Aqui! Ataque relâmpago, seu ataque e emitir raios que pulam... Seu efeito de raios também fazem os amigos ficarem eletrificados... O que é tiro de falange? É... É o meu tiro normal, acho, né? Salta entre inimigos próximos! É interessante! Mas eu acho que eu vou pegar a descarga estática, velho! A combinada é muito boa, velho! Eu acho que eu vou com a combinada mesmo! É uma combinada! Combinada não sai caro! Aí, Charon! Chazeirei sua loja, hein? Oi, Charon! Eu finalmente conheci Hermes... ... com frequência, viajamento... ... trazendo os souls do departamento para o seu voo... ... porque você é um professor profissional... ... e você tem que se encontrar com a Helga! Seria legal! Um da mitologia nórdica! Você não diz... O cara é sempre um cara de muitas palavras, né velho? O que seria da gente sem a sabedoria dele? Hidra? Hidra, Hidra, Hidra! Você não tem algo a dizer para mim? Não tem algo a dizer para mim? Cale a boca, Hidra! Nossa! Olha o dano que eu... Meu amigo! Olha o dano que eu estou! Parceiro! Eu peguei o combo mais roubado dessa arma! A benção do Artemis de aumentar o ataque especial! Olha o dano que eu estou dando, velho! Eu quebrei a arma, velho! Quebrei! Não é mesmo, Hidra? Você não acha que eu quebrei a arma? Speedrun da Hidra! Foda-se! O que eu estou dando? É só isso! Eu vou avaliar! Cheio! Eu vou avaliar! É só isso! Eu vou avaliar! Eu vou avaliar! Hidra, não! Eu vou avaliar! O que é que tem que passar a cabeça por agora? Você superou minha Hidra Eu tenho que ir Pega a vida ai O Hades vai peidar, ele vai ver a minha mão buffada Ele vai peidar Escutem o portal do caos Vamos pegar o caos Por favor tem uma coisa para buffar o ataque especial Em nome de Hades Aumentando o tiro Depois ganha mais um tiro Vou pegar esse aqui A prévia recompensa ficou oculta Caralho 3 encontros sem usar ataque especial Depois eu me dando um tiro Ah vou esse aqui vai Parece que ta foda Como eu sou Você vai poder fler Malditas estátuas Então não posso dar um ataque especial que ta mudando De boa A gente se vira A gente se vira Ah eu terminei a série da cidade invisível Da plataforma vermelha Do folclore Bem legal Recomendo ai para quem Para quem curte folclore Como que ele se armou Eu destruí o negocinho dele Aparentemente eu não destruí Eu achei Eu achei uma merda Meg Eu também estava achando uma merda a revelação Quando Eu não conhecia aquela lenda ali daquele folclore Mas aparentemente aquele bicho é do nosso folclore Então ta certo Eu acredito Eu boto ali minha descrença Que poderia ser ele sim Mas eu não conhecia aquele bicho do folclore Não Ares Mas vai vir Minotauro então não 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 Eu odeio estar no Elysium Não Não Pô, para de vir em bênção no Minotauro, velho. A coisa mais triste do mundo é acabar a bateria do celular. É, é. Vamos lá, Ares. Ares, Ares, Ares. Condenação em volta, ataque e conflito de condenação, acho que é uma emoção da agonia, pode ser. E vamos de aprimoramento de novo. Ares, destrói meus inimigos! Acabou o negócio de tomar dano. Ainda não? Caralho, Ares, três encontros, já foi. Está me roubando o jogo. Eu sinto que estou sendo roubado. Agora, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não! Minha caos mudou para o efeito Substituir ataque especial não Mais alcance Vou pegar um soco longo Realmente, olha Será que tem chance de vir minotaura nesse aqui? Porque minotaura só vem quando é uma benção única Eu vou arriscar Tomar que eu não sujo ele Tá, não é, nice Atena Investida de pão refletir Vamos lá, esse mesmo A braba Oxi Não mexa com meus sentimentos Estou falando com a Artemis ou com a Frodite? Não mexa Não mexa Não mexa Filha da puta Eu fiquei preso Não Filha da puta Eu fiquei preso Obrigado Deixa eu botar meu óculos na moralzinha Eu estou Estou devera cego Devera cegueira Devera cegueira Então ajuda Então ajuda É a maior chance de marcar do que A da gente conseguir Dar crítico ali com todos os ataques Só dar descachinhos né velho Tive que tirar né mano Mas já estão voltando Então não se preocupe Daqui a pouco eles estão aí de novo Sai daqui velozes furiosos Os velozes furiosos Os velozes furiosos estão cada vez mais piores Você não é um velozes furioso Não é um velozes furiosos Tá com a item Mas a gente vai chamar não velho Nem pense isso rapaz Acha-se que eu não estou vendo Estranho, escute conosco Aí a gente já compra o primoramento aqui também Vou aumentar o dano do especial Valeu, Karonte, vamos lá, né, velho Saudades frases do Osíris, deixa o Osíris, tadinho do Osíris Osíris está a mimir Opa, eu mesmo Opa, eu mesmo Opa, eu mesmo Pior que essa é a lição que eu aprendi aqui mesmo, Osagreio, matar o tesão primeiro, velho Your lesson, monster Is to never, ever take up arms against those favored by the gods themselves You shall never see the light of day as I once did No offense, Osiris Nossa, que dó O dano que você está tomando, tesão Meio amigo, você precisa de um escudo maior O dano que você está tomando, eu vou te derrubar O dano que você está tomando, eu tenho que te derrubar Oh, demeter, eu tenho que te derrubar O dano que você está tomando, eu tenho que te derrubar Ataca-me se você puder, flagrante-me de um escudo I will crush you Oh, demeter, eu tenho que te derrubar Oh, demeter, eu tenho que te derrubar E aí, demeter, você não estava ausente? Você estava machucado, sei lá, você me ajudou o cara, velho Oh, demeter, eu tenho que te derrubar Oh, demeter, eu tenho que te derrubar O que é isso aqui, velho, que você vai viver em mim, velho E aí Mó dó Tesão não é TZ Tesão não Tesão é só com a Frodite É velho, o RNG pra esse lag especial aqui tá brabo, mano Cali a boca Cali a boca Eu não tenho dinheiro pra gastar Mano, eu tô com uma moeda Uma moeda É a moeda do barqueiro essa, se eu morrer Uma moeda pro barqueiro Seria que são duas, né Eu não tenho dinheiro pra lidar com ele 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 Não vai faltar dano Tô gostando dos efeitos muito loucos que tá acontecendo no socão que eu tô dando aí, velho. Se você não troca, não venha a desmerecer os trocadores, hein? Respeitar. Cuidado com o ácido no chão. O que tem aqui? Esse aqui seria útil, velho. Mas não dura seis encontros. Só se eu conseguir achar a sala certa agora, nesse último aqui. Se eu achar a sala certa aqui, aí dura no ácido esse negócio. Aí vai ser bom. Cinco encontros. Aí, top. Então, tamo bem. Quando você arrancar logo antes de ser atingido, um hatch atingirá o inimigo próximo. Se o efeito de raio causa uma área maior. Se o medidor de vindo cair é mais rápido quando você causa ou sofre dano. Não, esse por favor. Por favor, esse. E lá vamos nós. O que que tinha aqui? Zeus, Zeus... Uma benção de Zeus por 450 e outra benção de Zeus por 150. Vamo lá. E aí, Cerberus. Os monstros são fortes. Os monstros são fortes. Os atos de Zeta. Proveu terrível efetivo. Uma vez mais. Agora é hora do Tococococ com o Hades, hein. Explicando pra minha prima de 300 que o cachorro não tá chorando. É uma remela. Tire a remela dele, então. Mais fácil. Mas isso mudou quando eu fiz o carinho na orelha dele. Ele não tá errado. Eles deixaram na minha autoridade alone. Nem eles tomaram por conta das minhas boas graças. Você acredita que você é incitado simplesmente para sair daqui. Do seu direito de birthright e suas responsabilidades. Mas eu estou aqui para lhe dizer não. Uuuuh. Tá nervosa ela. Ela já começa assim, então toma. Então toma. Toma, toma. Toma. E o obrigado pelo mal pra forcémentizar um pouquinho ali. Comenta como subida! Toma pra você先生. TocicOU o board tların. Toma, 고cação. Toma, cofre. Boi, você falou boi? Boi. Nossa, está sendo mamado, hein? Oh, sua vida! Ah tá, achei que a gente já tinha morrido. Acorda aí, paizão! Aí já vai começar a explodir tudo, né? Vamos lá! Hummm, aí pegou nas costas. Esse ataque foi covarde, Hades! Até mesmo para você! Eu posso cuidar disso! Agora, isso! Ahn... Oh, você virou para o outro lado, hein? Isso! Eu quero que você seja rápido! Não! E lá vem... Isso! Você está facilitando para mim! Ai, 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 ai! Esquece o que eu falei! Ahn... O presente do seu irmão ai, ahn... Desculpa, cara... O RNG está muito bom para o meu lado, Hades. Ahn... Comentos, cara. Ohn... Ahn... Desculpa, cara... Desculpa, cara... Tchau Agora, isso foi rápido Rapaz, record com certeza Muito forte o dano que eu estava dando Muito forte Não sei se está maluco Retire mesmo, imediatamente Tchau Agrius, o que você fez? Você deixou eles aqui? Não, não Eles pensam Eles pensam que eu estou tentando escapar de um pai Para que eu possa juntá-los na sua montanha Pelo menos, eu acho que é o que eles pensam A maioria deles, de qualquer forma Mas então... Hades sabe disso? Que o Olympus está envolvido? Ele está, ambos ele e o Nyx De fato, é o Nyx que colocou Eu e o Olympus em contato Eu nunca posso ter perdido do mundo Se não é por isso Então, Nyx e Hades Estão contra os outros E o Olympus está ajudando Mas eles não sabem que estou aqui Assim que você está consciente É certo, mais ou menos Nyx e o pai parecem se juntar com os outros Não parecem ter muito de escolha Então, desde que eu aprendi Nyx me ajudou a encontrar você Muitos pais tentaram me impedir Esse cara O que ele estava pensando? O que ele está pensando? Você pensou Ele acha que ele está me protegendo de mim Oh, não Eu... Eu... Eu acho que talvez ele Ele acha mesmo Porque... Agora, tendo me conhecido Minhas irmãs no Olympus Eu... 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 Eu sei que eles podem ser um pouco... Vindicável Vindicável sobre as coisas Vindicável Vindicável Então, se o Olympus estiver envolvido Isso explicaria muito Eu estou aqui Não lá com eles, como você pode ver Mas... Mas... Oh... Parece que nós precisaremos falar mais quando a próxima vez você voltar Eu... 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 Eu...